Vamos receber Doutor Silvana Tocando irritado e disse Taca tua mãe pra ver se quica 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 Taca mãe também E aí, eu escutei um berro Uma velha gritando, uma velha gritando A minha rata volta da janela Vem a empurrando, vem a empurrando A velha aterrissou no meio da sala Te juro que o milagre não impactou Comendo o bicho e bem de mim Fazendo a mala e de roupa Sua velha não ficou Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe também Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe também Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica A velha a minha rata ficou Taca a mãe também Taca a mãe pra ver se clica Taca-me o amor pra ver se clicar Taca-me o amor pra ver se clicar Taca-me também Taca-me o amor pra ver se clicar 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 TACAMO, 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 TACAMO TACAMO